Boa noite, pessoal. Olá. Vou tentar falar mais alto que os irmãos ali. Então, já agradeço a presença de vocês. 23 horas aqui, fechando o palco de hoje. Estou trazendo um tema que faz parte do tema do meu doutorado. Eu faço doutorado na Universidade Federal do Amazonas, pelo Instituto de Computação, é o ICOMP. E lá eu faço parte de um grupo de pesquisa que trata tanto de tecnologias emergentes, quanto de segurança de sistemas. E dentro da UFAM, a gente está trabalhando com uma linha que é Fact Checking System, que são sistemas de informações checadas ou não checadas. E aí, popularmente, nós chamamos de fake news, que é para deixar o tema mais popular e falar isso é algo mais perceptível de entendimento. E aí, as áreas de estudo que eu estou tendo lá é segurança de sistemas, inteligência artificial e aprendizagem de máquina. Além de fazer doutorado na UFAM, eu também sou cofundadora do Maker de Manaus, que é uma iniciativa, junto com dois amigos, de expandir, de disseminar a cultura maker em Manaus. Então, o nosso objetivo principal, não sei se vocês já ouviram falar do que é FabLab, do que é cultura maker, mas o nosso objetivo principal é a gente ter um laboratório de fabricação digital na cidade, que a gente possa empoderar essas pessoas para que elas possam produzir as suas próprias coisas. Então, esse é o objetivo de ter um FabLab, além de disseminar a cultura maker por lá também. Então, a gente já vai estar... Em novembro, a gente completa dois anos. E nós fazemos parte, por ser um FabLab, já da rede FabLab Brasil, que é uma... O FabLab, ele está em mais de... Enfim, no Brasil já está em 40 locais, em 40 pontos. Tem FabLab no mundo todo. Na região norte, só tem Belém. A gente agora está com esse projeto de ter o FabLab em Manaus. Mas, agora voltando ao tema de fake news, já fiz a minha propaganda aqui, básica. Se vocês quiserem acompanhar as redes sociais do Maker de Manaus, é Facebook e Instagram, Maker de Manaus. E vamos lá. O que eu trouxe para a gente discutir hoje aqui? Nesse boa noite, quase bom dia, nessa madrugada. A ideia de hoje é falar das tecnologias, do combate às fake news. Mas eu não poderia vir aqui e falar diretamente sobre fake news. Então, a ideia hoje é falar um pouco da história desde quando se existe fake news. Porque, aparentemente, parece boom, meu Deus, fake news surgiu agora. É o momento. E realmente não é assim. Mostrar algumas classificações que existem em termos dentro da fake news que as pessoas se confundem. Mostrar o que é o conceito. O conceito não é um conceito fechado. até porque, como eu vou falar ao longo da palestra, é um conceito que ele vem mudando e vem criando novos nortes. Vou falar um pouco do que são notícias pós-verdade. como é que é o impacto da fake news dentro dessas notícias pós-verdade. Vou mostrar um vídeo de como é que se cria fake news. Existem N maneiras de criar fake news. Mas eu vou mostrar um vídeo aqui que foi de uma reportagem que o Fantástico fez com um grupo de pesquisa da Universidade Federal da Paraíba. Bem interessante. Vou falar um pouco dos bots, que são uma forma de disseminar fake news, os robôs. Vou falar um pouco das características comuns, como que a gente vai checar essas pós-verdades. Alguns casos polêmicos, trazendo algumas situações que aconteceram agora. E chegando na parte de tecnologias, o que é que se tem, o que é que as redes sociais, que é o principal campo de disseminação de fake news, o que é que elas estão fazendo para melhorar. E o que é que a gente tem dentro da computação que a gente pode usar para estar combatendo, ou para estar criando medidas de segurança. Então, esse é o nosso roteiro de hoje. Então, vamos lá. Antes desse boom de fake news que ocorreu nas eleições dos Estados Unidos. Alguém já tinha ouvido falar nessa expressão? Já? Antes? Antes do boom lá do Trump? Já? Então, assim, segundo os historiadores, lá no século VI, desde a época da era bizantina, no Império Justiniano, tinha um senhor chamado Procópio, e esse senhor escrevia sobre a história, ele contava tudo o que acontecia no Império Justiniano. E aí ele escreveu histórias das guerras e os edifícios, e ele exaltava todo o poder do Império, ele exaltava tudo o que era de positivo, ele falava do Imperador Justiniano. Só que Procópio também criou uma anedota, que hoje a gente conhece como uma piada, né? E aí essa anedota, na anedota ele contou situações não positivas do Imperador Justiniano, e ele chamou como História Secreta. E aí ele ficou, no século VI, conhecido como o disseminador de uma fake news, porque ele começou a contar, a mesma pessoa contou coisas positivas, exaltou o poderio do Império Justiniano, e a mesma pessoa foi lá e desmentiu tudo aquilo que foi falado. Então, ele é uma característica de uma pessoa que emitiu fake news no século VI. Mas aí a gente pensa, pô, século VI? Será que existia fake news antes disso? E aí, antes de Cristo, a gente tem aqui um exemplo do faraó, Rancés II, que é considerado, né? Segundo alguns estudiosos, como o mais antigo propagador de fake news. Por quê? Porque ele se auto-elogiava com um grande poderio de guerra. Enfim, ele se auto-promovia. E aí a gente volta, faz um paralelo com o que a gente tem hoje. A gente tem muita gente que se auto-promove e que, na verdade, não é nada daquilo do que está se promovendo. E isso daí não deixa de ser uma fake news. Então, aqui, ele se auto-promovia sem ser um guerreiro tão importante quanto se imaginava. Então, a gente vê aqui, anjos de Cristo, a gente já tem um exemplo bem claro do que é fake news, do que são notícias falsas. Tá, vamos lá. E agora a gente vai entrar em algumas classificações e entender mais ou menos como é que funciona esse mundo de fake news. Por que não é só ter uma notícia falsa? Notícia falsa a gente tem em todo lugar. Quem é que é fã do Chaves? Quem que não sofreu várias vezes com várias notícias dizendo que o Chaves tinha falecido? Eu sou uma fã incondicional e várias e várias vezes eu sofria quando diziam que o Chaves morreu. E aí, no dia que o Chaves morreu, eu falei, é mentira, é fake news, não é verdade. Eu nem falei fake news, eu falei, não era verdade. E aí, enfim, por quê? Porque eram muito... Nem o Chaves, assim, tem muitos artistas aí. Eu trouxe um exemplo bem recente que aconteceu em fevereiro. Não sei se vocês acompanharam, depois eu comento aqui, de um ator conhecido que foi declarado morto, né? E aí, isso é um caso de notícia falsa. Então, notícia falsa já acontece há muito tempo. E aí, existe uma certa confusão entre alguns nomes, por exemplo, rumor. Alguém aqui assistiu a final da Copa do Mundo de 1998? Vamos fazer aqui um paralelo com Copas do Mundo. Pessoal entregando a idade. Quem assistiu aqui? Brasil e França. Quem que lembra quando, poucas horas antes do Brasil jogar, surgiu aquela notícia? Ronaldo teve convulsão. Ronaldo não teve convulsão. Ronaldo vai ser escalado. Ronaldo não vai ser escalado. É igual a história do coloca casaco, tira casaco, né? Ficava essa indecisão. O Brasil veio de 1994, campeão do mundo, chegou numa final, jogando com a França, que nunca tinha ganhado, e todo mundo esperando muito do Ronaldo. E aí, poucas horas antes surge essa confusão de que Ronaldo teve convulsão, Ronaldo passou mal, Ronaldo vomitou, Ronaldo não vai jogar, Edmundo está escalado. agora Ronaldo está escalado. E aí, a gente só acabou descobrindo isso na hora que o Brasil entrou em campo, que saiu a escalação, Ronaldo escalado. E aí, e Ronaldo teve convulsão. Mas isso é um exemplo clássico de rumor. É algo que pode ou não ser verdade. Então, naquele momento que se dizia, Ronaldo teve convulsão, ninguém sabia se era verdade. Podia ou não podia ser verdade. E aí, depois a gente descobriu que sim, nós perdemos, perdemos 3x0, foi um grande jogo para o Zidane, mas depois a gente se recuperou no ano seguinte. Então, isso é um exemplo de rumor. Como é que a gente vai classificar? E existe um outro exemplo, que é boato. Muita gente aqui sofre problema com boato, né? O que é boato? Boato é sempre uma informação falsa. Quem é que nunca, quem é que viu esse boato aqui? Toda eleição, quem é que escuta esse boato? Vai todo mundo votar nulo, se 51% forem votos nulos, a eleição vai ser anulada. Quem é que nunca ouviu isso? Aí existe aquela campanha no Facebook, porque está todo mundo revoltado com os nossos possíveis candidatos. Vamos todo mundo votar nulo, porque a gente anula a eleição. E aí, todo mundo que se candidatou não vai mais participar da nova eleição. Isso aí o que é? É um puro boato, porque não é isso que anula a eleição. Pode ter, sei lá, 60% de votos nulos, ou maioria, não é isso que vai anular a eleição. Um outro exemplo clássico, eu trabalhei no TRE, né? Então, eu sofri há muito tentando desmentir esses boatos. Quem aqui já ouviu alguém falar, ou até mesmo já falou, votei no primeiro turno, não preciso votar no segundo turno? Quem aqui já ouviu falar? Em Manaus, assim, para mim é comum. As pessoas ligam para mim, Carla, votei no primeiro turno, eu estou liberada do segundo turno, né? Não, um turno é um turno, outro turno é outro turno. E toda eleição isso acontece. Mesmo depois que eu me afastei para estudar, as pessoas continuam perguntando, perguntando, e perguntando, e perguntando. E isso são o quê? São exemplos de boatos, de informações que não são verídicas, né? E tem fundamento legal que mostra que não é verdade, mostra o porquê de não ser verdade. Diferente do exemplo que eu dei anteriormente, que eu falei do Ronaldo na eleição, na Copa do Mundo, que surgiu uma informação momentânea e ninguém sabia de fato o que era. E aí a gente chega num conceito de fake news, que não é um conceito fechado, né? A gente viu aqui que fake news com outro nome, notícias falsas, por exemplo, está desde o século VI do Império Bizantino ou está lá na época dos faróis, antes de Cristo. Enfim, a gente viu aqui que ela está permeando há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. E não é nada assim, boom, novo. O que é novo é o boom que ela deu. O que é novo são os rumos que ela está tomando. São as pessoas prejudicadas e até mesmo mortas. um exemplo que eu vou falar por conta de fake news. Então, a gente tem aqui o que é um conceito. A gente pode amarrar vários conceitos de fake news, mas a gente tem aqui aquela notícia falsa que tem a intenção de propagar uma mentira ou induzir alguém ao erro. Então, de repente, eu chego com você. Qual o seu nome? Renata. E falo, Renata, você já votou no primeiro turno? Não vota no segundo turno. Eu estou te induzindo a um erro. vai por mim que você não precisa votar. Eu estou te induzindo ao erro. Estou cometendo um fake news. Você vai ser prejudicada de alguma forma porque você não vai ter o seu voto no segundo turno e vai estar irregular na sua certidão eleitoral. Então, fake news é quando você comete, induz alguém ou você quer causar um dano a alguém. E aí pode ser por retorno financeiro ou não. Aí vocês me perguntam como assim retorno financeiro? Eu posso simplesmente criar um site para atrair pessoas. Quanto mais gente visualizando o meu site, mais chances de eu ter patrocinadores ali. E aí é um retorno financeiro. Ou eu posso simplesmente soltar um fake news por questões ideológicas, como que está acontecendo muito por questões políticas. Então, a fake news é muito disso. Existem notícias e notícias falsas. mas aí o que vai dar o direcionamento para uma fake news de fato é a causa, é a consequência do que aquela notícia vai fazer. E aí a gente tem um exemplo aqui, voltando aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Isso aqui é de um jornal que eu peguei na internet em 1984. E aqui o rapaz está segurando um jornal que está o nome fake news. Tinha feito uma charge nesse jornal falando de notícias falsas também. Então, vocês percebem que não é algo de agora, novo, assim, nossa, meu Deus, fake news e tal. Não. Só o que é que acontece? Em 2018, as pessoas estão virando marionetes. Isso foi capa de uma revista, agora em 2018, que falavam de fake news. E o que é que isso está mostrando? Que a gente está se deixando levar pelas notícias, virando marionete. A gente chega, não vai muito mais pelo racional, vai muito mais pelo emocional. E aí a gente chega, quando a gente fala isso, quando a gente começa a perceber que a gente sai do racional e vai muito mais para o emocional, a gente chega numa era que a gente chama de notícias pós-verdade. Quem que já ouviu falar nessa expressão? Alguém? Alguém vai falar? Então, aqui a gente tem o quê? Notícias falsas, ok. Já deu o exemplo aqui do Chaves, já deu o exemplo aqui das eleições, de votar, de não votar, de anular. Já deu o exemplo aqui do faraó que se autobangloriava, já deu o exemplo aqui do Procópio que falou mal do Império Justiniano e depois falou bem e depois falou mal. Tudo isso são notícias falsas. Mas aí, onde é que vai, onde é que é o limite? E aí a gente vem com notícias pós-verdade. É aí que a gente começa a ser marionete da notícia. Por quê? Porque a gente deixa de ouvir os fatos reais, os fatos objetivos, os fatos que são concretos. Para quê? Para a gente dar ouvido à nossa emoção e ao nosso apelo, à nossa ideologia. Então, algo que é real, algo que é verdade, é você vai lá no Facebook e você, não, eu não acredito nisso. E vai lá e faz um post gigantesco falando de alguma coisa que não é real e ir abraçando aquilo ali. Isso aí é notícias pós-verdade. A gente está dando mais valor à emoção e às crenças pessoais do que de fato a informação real, do que de fato ao objetivo daquela informação. E aí, quando a gente entra nessa notícias pós-verdade, a gente fala de produção de informação falsa, a gente fala de informações que não são checadas, a gente fala de boatos, a gente fala de tudo isso. E quais são as plataformas que são o meio maior de tudo isso? Quem que usa aqui Facebook? Todo mundo? Twitter? WhatsApp? E aquele grupo de família que chega tudo que é notícia? Quem é que tem aquele grupo de família? Outro dia, eu tomo um remédio para alergia, e eu cheguei na minha casa e eu moro com meus pais e cheguei na minha casa e meus remédios ficam no quarto. E aí, eu cheguei na minha casa e fui procurar meu remédio, não achei meu remédio. Eu falei, o que aconteceu com o meu remédio? Não tem perna, vai sair andando. Mãe, cadê meu remédio? Joguei tudo fora. Eu falei, mas por quê? Não, porque chegou uma mensagem lá no grupo da família que o remédio tal, o remédio tal, o remédio tal, ou eles foram barrados pela Anvisa. Falei, mãe, como é que a senhora não checou a informação? A senhora jogou todos os meus remédios fora. Como que a senhora fez isso? Ah, não, mas foi a tua tia que mandou. Aquela informação é real. Falei, não, mãe, nem tudo que está na internet é real. Então, assim, lá vai a Carla ter que comprar os remédios de novo, porque a minha mãe tinha jogado os remédios fora. E aí a gente vê o peso que é uma notícia falsa, um boato desse, e o peso que é o WhatsApp, o Telegram, enfim, esse campo todo aí que as pessoas, elas encontraram como uma arma. e é por isso que o Facebook, Twitter, WhatsApp, enfim, eles estão tendo um foco muito grande em utilizar tecnologias que possam estar combatendo isso. Então, eu estava até comentando com um amigo que eu abro o olho a uma notícia de alguém com uma tecnologia, eu vou dormir, acordar outra tecnologia e eu outro dia outra tecnologia e você vai vendo tanta gente combatendo, 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 e isso é bom. isso é bom. Porque, imagina, quantas caras não tiveram remédios jogados porque a mãe viu uma notícia falsa, né? Um exemplo também engraçado foi quando o Brasil perdeu agora para a Bélgica, né? Mesmo grupo da minha família. Só que assim, eu já saí, né? Já saí do grupo depois dessa, eu saí e falei assim, não dá para mim, não vou continuar no grupo, por quê? Porque eu ia querer ficar questionando, ia até explicar e tal. E aí minha mãe chega falando assim, já sei por que o Brasil perdeu. O que foi? Tua tia acabou de mandar aqui que o Brasil vendeu a Copa para ser sede da Copa em 2046. Falei, mas mãe, eu escutei esse mesmo boato quando eu tinha Orkut na época final de 1998. É o mesmo texto, só muda o ano e os jogadores. Não, mas a tua tia, a mesma tia, mas a tua tia mandou a mensagem. Falei, mãe, fale para a minha tia que essa mensagem é, enfim, né? Atemporal. Aí a minha mãe, não, não vou me falar nada, não, senão vai ficar chateada. Falei, então não me comente mais nada, porque eu já estou cansada de saber de fake news. Ainda mais eu estudando fake news todo o tempo, né? E aí a gente vê o peso que é. WhatsApp principalmente, por quê? Porque a gente recebe informação de amigos, de familiares e a gente acredita essa informação. Pô, foi minha tia que mandou, por que que não é verdade? E aí, dentro de fake news, o que que acontece? A gente tem os sistemas de anonimação. Você pode ter uma página que ela está hospedada no exterior e é, ninguém vai saber, é anonimato. e ela está lá hospedada lá e ninguém vai detectar até então, né? É possível, mas de cara não. E aí, o que que acontece? Esse site vai produzir um conteúdo que não vai ter autoria no site. Então, nos outros slides eu vou trazer alguns exemplos de como que a gente pode detectar possíveis sites que sejam tendenciosos a proliferar notícias falsas. E um exemplo, no caso, não tem identificação, você vê uma notícia que não tem autor, vê uma notícia num site, todo bonitinho o site, mas não tem um autor, não tem um editorial, aí você já começa a ficar com a púlcula atrás da orelha. Por quê? Porque esse site aí, ele é tendencioso a proliferar notícia falsa. E aí, isso que eu falei, ele é propenso a ter notícia falsa, né? Informações que não são checadas e boatos. mas aí, eu estou falando aqui de notícia falsa, eu estou falando aqui de... Mas aí, como é que a gente cria notícia falsa? Não vou ensinar ninguém a criar notícia falsa, tá? Mas existem N maneiras de criar notícias falsas. Uma forma bem simples, eu posso pegar agora, claro que agora, agora não, porque o WhatsApp agora está usando umas tecnologias para combater, mas eu poderia, antes disso, criar uma notícia falsa no meu... Sei lá, Facebook, WhatsApp, sair mandando e ok, e já era uma notícia falsa. Mas, eu vou mostrar para vocês aqui uma reportagem que o Fantástico fez, não sei se vocês chegaram a assistir sobre notícia falsa, em que um grupo da Federal da Paraíba, eles montaram alguns sites na época da Copa de notícias falsas, que era com o intuito de estudar o resultado disso daí. E aí, Israel, você pode colocar o vídeo? Está com problema técnico ali, ele vai trocar e vai colocar o vídeo. E aí, nesse vídeo, ele vai mostrar como é que foi o processo do grupo de pesquisa para criar notícia falsa. Então, eles compraram... Aí, tem que comentar. O primeiro passo é a criação da notícia falsa. O professor Guido Lemos, os alunos dele, usaram uma história com o Betis. Um parágrafal do outro que representa a história que o Brasil na Copa de Tia. O professor, e os sites parecem bem reais, Isso, os sites estão bem bacanas, até agora, ninguém questionou a fonte da notícia. Mas, por que vocês deram três sites? A ideia é o seguinte, quem acessa a informação no site, no portal Gapeta Rio, a gente coloca como fonte da informação o site de Mães, um site de Mães, um livro, que dá credibilidade à informação que está publicada. Bom, desde a acessão do Vox da Fimãs, quando se trata de um plano ofício que fala sobre o rosto, sobre a conta da rústia, a gente colocou um link do Vox da Fimãs para o site de Mães. O primeiro passo é a criação da notícia falsa. O professor Guido Lento. Então, eles criaram três sites para poder, eles compraram vários perfis no Twitter e começaram a proliferar. Então, isso daí foi uma forma que eles fizeram de criar a notícia falsa. Como é que eles disseminaram essa notícia? Então, existe uma forma que é a engenharia social, que somos nós, as pessoas que vão disseminando mais, existe uma muito mais rápida, que são os bots. Já ouviram falar dos bots? São os robôs? São os robôs programados. Então, eles conseguem, nessa pesquisa aí, eles programaram um robô e que toda vez que o robô visse a hashtag vidente do Hexa, ele proliferava a mensagem a cada dois segundos, o que é humanamente impossível fazer isso. Então, ele ia proliferando essa informação. E eles são chamados de quê? Dos Pinóquios digitais. Quem conhece a história do Pinóquio? Do nariz? O que é que o Pinóquio faz? Ele mente. Então, só que aqui é muito pior. Não é uma mentirinha. Isso aqui é uma mega mentira. É um fake news que pode causar um problema muito maior. A questão do bot é tão forte que nas eleições dos Estados Unidos eles fizeram uma pesquisa e eles perceberam que nos comentários do Facebook 21% eram robôs. Então, imagina só. Comentários de eleições, teve a questão da Hillary e do Trump e 21% dos comentários são de bots. Então, imagina, a gente pode estar falando com alguém no Facebook, no Twitter, e não sabe se essa pessoa é real. Aconteceu um exemplo comigo tem uns dois meses. Eu postei a foto do meu afilhado no meu Instagram e coloquei a hashtag boy, alguma coisa assim, algo parecido. E aí, chegou instantaneamente uma mensagem de um homem colocando um fogo que é de hot. Aí, eu pulei logo, né? Isso daí é hot numa foto de uma criança de sete anos é, para mim, uma possível pedófilo, né? Na mesma hora, eu cheguei com ele no Instagram e fui logo falando, né? Ele era, acho que, americano. Fui perguntar o porquê de ter colocado hot na foto de uma criança de sete anos e ele me pediu um milhão de desculpas porque ele tem inúmeros perfis que são robôs. Que basta ter uma hashtag ali específica e aí ele vai disparando informação sem controle. E é algo que a gente pode, né? E aí, o que é pior? Os bots começam e a gente continua. E aí, entra a questão da engenharia social porque a engenharia social somos nós. E se a gente não para com isso, a notícia não vai ter fim. Então, eu faço parte da comunidade de segurança da informação. Então, dentro da comunidade de segurança da informação, o elo mais fraco é quem? É o usuário. Um exemplo, você está numa empresa, num CPD da vida e aí você vai lá, cadastra o usuário, pede para ele colocar uma senha e você vai lá e compartilhe a sua senha com alguém. Já era, o usuário já era. É o elo mais fraco da informação. Chega uma mensagem no WhatsApp, você, a primeira coisa que você quer fazer é passar essa informação para outras pessoas. É o elo mais fraco da segurança da informação. Então, o usuário é o elo mais fraco. E o que é a engenharia social que eu estou falando aqui desde o início? É incentivar os usuários a tomar ações. o exemplo que eu dei aqui, que eu falei para ela, não vota no segundo turno como um boato, incentivando. Eu estou usando uma engenharia social. E em engenharia social, qualquer pessoa pode fazer essa engenharia social. Dentro de empresa, fora de empresa, enfim. E aí, os boxes começam e a gente acaba continuando, permeando com essas engenharia sociais. Aqui, eu trouxe algumas características de sites. E aí, eu quero deixar claro que eu não estou falando que são sites que, enfim, proliferam fake news. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que são sites que, de acordo com algumas características, são tendenciosos a proliferar fake news, que é diferente de eu estar afirmando. Eu tenho um site brasileiro que tem um domínio .com ou org sem o BR no final. Aí, fica o alerta. Eu tenho páginas que não têm os administradores e nem o corpo editorial ou não falam nem os jornalistas. Fica o alerta. Eu tenho notícias que não são assinadas. Tem um site aqui e ninguém assinou a notícia. Fica o alerta. Eu tenho notícias cheias de opiniões e eu sou a partidária antes que alguém venha reclamar. Isso foi só um exemplo. Não tenho nenhum partido político aqui. Até preferi não colocar nada de partido político em fake news. Mas, enfim, isso aqui é um exemplo de uma notícia de um site que está emitindo alguma opinião. Opinião pessoal. E aí, abre o alerta também. E aí, como é que a gente vai checar essas pós-verdades? Então, aqui, eu tenho uma verdade. Penso, logo existo. Uma pós-verdade. Acredito, logo estou certo. Foi aquilo que eu falei no começo. A gente não dá ouvido para a informação real, informação concreta. A gente dá ouvido para aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acha que é o certo. A gente vai muito para o emocional. Então, assim, se eu tenho, de repente, um site que a todo momento está emitindo informação, 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 alguma coisa está errada. não é um site de jornalismo credenciável, digamos assim. Como que a gente pode saber se é? Sites comuns, como G1, Wall, a gente sabe na hora quando a informação é. Colocou no Google, rapidinho aparece logo, G1, Wall e outros sites. É um site que não é comum, toda hora está emitindo informação, alguma coisa está errada. Acontece muito de ter um site com nome parecido com de outros sites. até mesmo layout. Isso também é muito legal alerta que também pode ser uma tendência a proliferar fake news. Os layouts, como eu falei, e sites que são cheios de propagandas, muito colorido. E é engraçado, como eu estou estudando fake news e muita coisa acontece comigo, e é engraçado isso. Outro dia, eu recebi um convite para publicar em uma revista, aí eu, ah, legal e tal, era uma revista de um trabalho que eu tinha apresentado no Canadá, e aí quando eu entro no site de revista, o site todo colorido, azul, parecia um arco-íris, eu falei, não, isso aqui não tem cara de um site que quer que eu submeta um artigo, isso aqui é um site que não é real, isso aqui é um site que tem tendência a proliferar fake news. Então, é algo que a gente tem que estar em alerta. Muita propaganda, muito colorido. Aqui são alguns exemplos, por exemplo, aqui a gente tem um caso ali do médico que está fazendo um sinal. Normalmente, a gente não faz sinal emitindo opinião pessoal numa informação. Então, se a gente vê algo parecido aí, isso daí é alguém que está usando uma imagem para proliferar fake news. Ou, quem é que vai surfar e vai pegar o tubarão na mão? E pior, tem gente que acredita. São situações que aconteceram. Isso aqui foi um furacão que aconteceu nos Estados Unidos. E aí, no Twitter, imediatamente começaram a pipocar imagens. E aí, a imagem mais engraçada foi essa do rapaz carregando o cachorro. Só que não era uma imagem daquele momento. É uma imagem que aconteceu em algum lugar, mas não era a imagem daquele furacão. E aí, a gente começou a ver... A gente vê aqui várias imagens e ali real, 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 e algumas mostrando que eram fake news. Eram imagens que não são reais. Aí, o caso do Superman. Em fevereiro, o Google deu que ele estava morto. E aí, ele acordou, entrou no Google e viu o nome dele lá que ele tinha falecido. E aí, ele pegou, tirou uma foto, ele fez um selfie do site e colocou. Eu morri, alguma coisa assim. E aí, imediatamente, o Google, que já estava trabalhando em cima disso, se manifestou dizendo que foi um erro de algoritmo. pode ter sido um robô, alguma coisa assim, mas foi um fato que aconteceu agora em 2018. Outro caso polêmico que aconteceu, o CEO da Pepsi, ele não apoiava o Trump. E aí, o que aconteceu? Começaram a falar lá nos Estados Unidos que se... Vou resumir a história porque ela é bem longa. Que se as pessoas que fossem votar no Trump, que elas não fossem lá comprar a Pepsi. E aí, as pessoas se revoltaram e ele não falou isso. Ele simplesmente apoiava a Hillary. Apenas isso. As pessoas se revoltaram. Ele teve uma queda de 35% nos prejuízos. De prejuízos. Na semana anterior a isso, ele estava em média com 158 dólares. O preço das ações caiu para 101 em alguma coisa. E aqui, vocês podem ver um pico bem aqui, já no final de novembro, que foi a queda que ele teve. só que com uma boa gestão, ele conseguiu em semanas recuperar, conseguiu subir. E aí, vocês conseguem ver o peso que é uma notícia falsa. O quanto prejudica uma empresa, quanto prejudica pessoas. E aí, eu pergunto para vocês, o que é tecnologia? A gente já vai entrar na parte de o que é que a gente tem de tecnologia para combater tudo isso e o que é que essas redes sociais estão fazendo. Então, existe alguns conceitos de tecnologia que pessoas acham que falei tecnologia, estou falando já de computação, de informática e tudo. Na verdade, tecnologias são métodos, são mecanismos, são modelos, são qualquer coisa que possa fazer uma mudança. Então, se de repente eu criar aqui um roteiro de como checar um site, isso é uma tecnologia. não necessariamente ela tem que estar ligada com o computador ou algo mecânico ou um dispositivo. E aqui a gente tem o Google, o Google que já começou, ele fez uma parceria com algumas agências aqui no Brasil, fez uma parceria na Argentina com a agência Chequeado, no Brasil ele fez uma parceria com a agência Lupa, Aos Fatos e a agência pública, no México ele fez com uma checa Datos e o Saboesto e aí essas agências aí nos seus devidos países, elas fazem a checagem das informações. Então, vocês percebem que tem aqui notícia verificada, notícia checada e começou a usar isso no Google Search. Ele também está usando aqui no Google Search ciência de dados. Aqui nessa primeira tela, nesse lado esquerdo, ele tem aqui o que era anteriormente. Eu queria fazer uma pesquisa e ele me dava um texto. agora ele mostra com detalhes. Então, se eu quiser saber de repente qual foi a bilheteria, o valor financeiro da bilheteria do filme tal, se eu colocar lá no Google Search ele já vai me dar exato, com dados, números, mostrando de fato que é real e aí já evita as pessoas criarem notícias falsas em cima disso. Facebook, o Facebook também está aderindo. teve o exemplo, eu acrescento aqui aquele exemplo daquela estátua, que foi a hora recente que começaram a aparecer uma hora ela conversava com as pessoas porque os boatos surgindo, que era para ter vírus no celular, no computador, outra hora era para incentivar o suicídio e aí a Momo surgiu um perfil asiático de um estilo características asiáticas bem branca, quase morta, conversando com as pessoas e aí as especulações, era um robô, não era, por que criaram isso? Depois descobriram que era uma foto de uma estátua e aí alguém pegou essa estátua e enfim, proliferou notícias falsas. Então, o Facebook adquiriu uma startup de inteligência artificial para combater essa, tenta começar o combate, ele comprou a Blueberry, que ela é especializada em processamento de linguagem natural e aprendizagem de máquina, custou uma bagatela de 23 milhões e de 30 milhões, mas ele está investindo muito pesado e a gente tem o processamento de linguagem natural para trabalhar isso daí. O processamento de linguagem natural já entrando na parte de o que a gente tem no meio da computação, no mundo da computação para combater é um braço da inteligência artificial. Então, a gente consegue compreender uma linguagem oral e escrita. Aqui eu tenho aqui um caminho, digamos assim, de uma, isso aqui é de um exemplo da área de medicina. E aqui a gente tem um caminho, tem um texto e a gente vai interpretar esse texto. A ideia da inteligência artificial é a gente tentar fazer como o nosso cérebro, como é que a gente vai ler um texto e vai dizer que aquele texto tem emoção ou não tem. Então, a grande dificuldade disso daí para o processamento de linguagem natural é a mudança de linguagem a todo momento. A gente usa o nosso português nas redes sociais, ele mudou muito. A gente abrevia tudo, a gente usa um tá, a gente usa um VC, a gente, enfim, só que para fake news, isso é muito bom. Por quê? se a gente pegar uma notícia que tenha muita exclamação ou que tenha muita interrogação ou que tenha muita vírgula, dentro da linguagem natural a gente já consegue perceber que tem alguma coisa, já tem um caminho errado. Então, aqui é um exemplo, a gente vai colocando por classes. Posso pegar uma frase aqui e vou marcando por classes o que eu quero saber e aí eu vou, isso aí em código, eu vou montando. Facebook também está na caça de duplicata de fake news. Então, eles estão com um projeto agora de utilizar uma função porque, assim, tem muitas páginas de fake news, do Facebook que estão, elas não são dos Estados Unidos, elas são de outros países e estão sediadas lá. Então, Macedônia, Paquistão, e aí eles querem encontrar essas páginas e aí eles analisam por comportamento. São páginas que começam a compartilhar muita notícia dos outros, são páginas que elas não têm um usuário ou que não têm informações autorais. Então, a ideia dessa função é começar a analisar esses tipos de páginas que têm esse tipo de comportamento e começar a bloquear por meio da aprendizagem de máquina analisando comportamento. Twitter também, ele está adotando vários esforços, então, ele está impedindo, não permite que pessoas publiquem mensagens idênticas em várias contas, ele começa a identificar isso daí e ele também vai começar a barrar, já está barrando pessoas que usam software para começar a gerar robôs. O WhatsApp também está no combate de spam e fake news, agora não pode repassar textos e mensagens para mais de 20 pessoas, teve, acho que no caso da Índia, mais de 20 pessoas foram mortas por conta de um boato de assalto, de linchamento, então, teve morte e aí, a partir disso, não só disso também, acho que isso foi o estopim, o WhatsApp começou a trabalhar fortemente em cima disso e aí, aqui, o caso de mais de 20 pessoas foram mortas por conta desse boato, também está avisando no WhatsApp, quem tem beta, ele está avisando quando o link é suspeito, então, ele dá essa mensagem de vermelho e ele também já está avisando quando a mensagem é encaminhada, então, eu recebo uma mensagem que não é da minha tia mesmo, ela está lá encaminhada. G1 também começou a lançar, também entra nessa, então, o G1, ele tem uma série de jornalística, de corpo editorial dentro dele, Época, O Globo, então, todos eles começaram com um projeto chamado do G1 Lança Fato ou Fake, onde esses jornalistas, eles vão analisar as notícias que são publicadas e aí eles têm um selo de falso, mais ou menos, ou verdadeiro, né? E eles também vão utilizar um robô, que é um bot, só que esse robô, ele vai responder às pessoas no Twitter, no Facebook, a partir das informações que esses jornalistas começaram a analisar. existem 149 entidades que trabalham em prol disso, sites gratuitos para você verificar, no Brasil, a gente tem alguns, tem aosfatos.org, você pode acessar e verificar o trabalho que esses sites, essas organizações estão fazendo, algumas dicas, só que como a gente já estourou o tempo, eu não vou poder comentar cada uma delas, mas algumas dicas, verificar o autor, considerar a fonte, verificar se não é piada, lembra do Procópio que criou a anédota, que é a anedota hoje, piada, se for uma piada, uma informação que é uma piada, algo similar, tem uma tendência a ser fake news. Aqui são pesquisas, o que os pesquisadores estão fazendo, modelos que já existem, vou passar já para o final, e aqui você pode construir o seu próprio detector de notícia falsa utilizando a aprendizagem de máquina, então existe uma ferramenta chamada Machine Box, e ela fornece um fake box, que é um classificador de notícias falsas. E aí vocês podem estar trabalhando, se quiserem entender mais esse mundo de fake news, ou de criar alguma coisa, vocês podem estar usando isso daí, ou uma série de outras ferramentas. Bem, eu agradeço, não sei nem que horas são, agradeço por vocês estarem aqui, quase já na madrugada, meu contato, quem quiser trocar uma ideia, pode mandar e-mail, ou seguir o Makers também, que eu faço parte do Makers, e se alguém quiser me visitar na UFAM, estão convidados lá no ICOMP, no Laboratório de Segurança de Sistemas, e quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, um comentário, um feedback, e mais uma vez, agradeço a oportunidade e a presença de vocês. Boa noite, eu queria perguntar se existe alguma norma com relação a fake news, por exemplo, existe as normas ISO 27000, que fala de segurança da informação, queria saber se existe alguma relacionada a fake news. Norma, norma, ainda não, é tudo muito, esse boom é tudo muito novo, para ter uma ideia, o FBI veio, em fevereiro, conversou com o Tribunal Superior Eleitoral para compartilhar a experiência que eles tiveram, para poder eles começarem a pensar em projetos, de lei, que possam coibir. Dentro da legislação, a gente tem alguma coisa com crimes digitais que a gente pode envolver, mas diretamente, focado ainda não, mas já existe, já uma manifestação dentro desse meio jurídico, lá em Manaus a gente tem o Aldo Evangelista, que também está atuando em cima disso, que é para ter uma regulamentação, algo mais certo e mais focado em cima de fake news, mas diretamente só fake news ainda não. A gente espera que seja aprovado o quanto antes. Boa noite. Então, tipo, a sociedade, os governos, estão dando poder para um grupo definir o que é fake news e o que não é fake news. Isso não entra no limiar de censura? Então, não pode chegar no caso de eu postar alguma coisa, duvidarem do que eu postei, tirarem do ar, eu ter que recorrer para provar que não é falso, para só então o meu conteúdo voltar? Não gera um... uma espécie de autoridade de censura para essas entidades? Sim, acho que você está falando do exemplo do Facebook agora, que ele derrubou várias páginas. Na verdade, ele derrubou várias páginas porque eram páginas que eram robôs. Na verdade, e aí a mídia fez um estardalhaço dizendo que era por conta. Mas, sim, existe essa discussão da censura do que é que é permitido e do que é que não é permitido. E aí vai muito da coerência, é muito da era pós-verdade. Se aquilo que eu estou publicando realmente tem um objetivo concreto mesmo ou se aquilo está movido para a minha emoção. Mas que a discussão de censura tem. Quando o Facebook derrubou a página, abriu uma gigantesca discussão de, nossa, estão censurando as páginas, eu estou dando poder para outras pessoas. Mas é um momento que a gente está descobrindo como fazer, como combater. Então, assim, não tem como te dizer que a gente está apoiando a censura ou não está apoiando. Todo mundo está descobrindo junto, sabe? As leis, elas estão se moldando para isso. O mundo jornalístico está se moldando para isso. Segurança da informação está se moldando para isso. Então, está todo mundo entendendo junto como se comportar. Igual aquele exemplo de... A gente não tinha um tempo atrás dos crimes digitais. Então, as pessoas eram... Teve aquele exemplo da Carolina Dicma, que virou lei. Não tinha isso. E aí, a gente foi aprendendo a entender como se comportar, como as leis vão agir. É a mesma coisa de fake news. A gente está caminhando junto, todo mundo junto. Mas que há, sim, uma discussão sobre censura, isso a gente não vai dizer que não é. Aí vai a corrente de cada um que crê. Então, mais uma vez, agradeço. E quem quiser me contactar ou qualquer coisa parecida, estou aí pela campus até domingo. Obrigada. E aí? E aí? E aí? E aí?